Música Salve gente amiga, estamos em mais um Sexta Fora, minha convidada de hoje é a Ana Nóbrega. Muito feliz de te ver aqui. Eu que estou feliz, de verdade, a gente gosta muito de você. Você é muito famosa. É? Você que é? Doze anos aqui no ar, entrando na casa de milhões de brasileiros. Ó, eu sou café pequena, eu sou o velhinho. Ana, quando você chegou aqui, estava numa trajetória de construção da sua carreira solo. Porque durante muito tempo a Ana Nóbrega, ela fez parte do Diante do Trono. Aí era a Ana Nóbrega do Diante do Trono. Aí começou, me lembro da tua chegada no Rio, da consolidação da tua carreira solo, do teu ministério. E aí começou a decolar assim, aí veio aquela canção do Rio Song, Ossens, né? Ossens, Oceano. Oceano. Porque é uma canção, assim, em todos os lugares do Brasil que eu vou, os guitarristas fazendo solo das melodias. Estava vendo o Juninho Afran fazendo solo da Oficina G3. E essa canção muito atrelada a você. Eu fico tão feliz, assim, da forma como Deus cuidou, assim, do ministério da sua vida. Ah, e pra gente mergulhar em novos espaços, né, Lincoln? Às vezes o Senhor arranca as nossas muletas, né? É tipo uma nova fase, né? É difícil, né? Porque, como ele disse, vale, a gente veio. Certamente você já passou por essa experiência de ser lançado em um novo tempo. De mudanças, né? É muito difícil, mas, realmente, hoje, nessa nova estação, a gente se sente tão feliz e tão gratos ao Senhor por Ele mesmo ter nos impulsionado e o Seu próprio Espírito ter nos guiado, sabe? A gente ter obedecido. E, graças a Deus, temos vivido em um tempo muito especial. Eu falo disso porque eu observo que alguns grandes nomes do nosso meio, ministros de louvor e adoração, às vezes eles têm, eles me falam, Lincoln, por que a coisa não virou? Porque, às vezes, falta uma canção, sabe, que chancela, assim, uma canção que seja, que esteja na voz da igreja brasileira para que aquele ministério aflore. Eu acho que aconteceu isso com essa canção em relação ao seu ministério. É uma impressão minha? Não, de jeito nenhum. É isso mesmo. E é tão interessante que eu lembro que a última vez que a gente teve aqui, a gente falou sobre o amor à igreja local. Sim. Falamos sobre, né? Você me perguntou sobre o movimento de adoração no Brasil. Eu falei muito sobre a igreja local. Sim. Nós permanecemos ainda com essa mensagem dentro de nós. E, realmente, como eu devo à igreja local, né? Às comunidades locais que receberam essa canção, né? Que Deus trouxe para o nosso repertório. E, realmente, é exatamente isso que você está dizendo. A igreja abraçou essa canção. Elas têm abraçado o ministério, a mensagem que o Senhor tem mostrado. E eu, realmente, amo cada vez mais a igreja local, a igreja brasileira, por nos receber, por nos amar dessa maneira. E há uma diferença, assim, por exemplo, você que é uma ministra de louvor, tem uma formação nessa área, assim, muito dessa coisa da... Há uma tradição muito bonita do Diante do Trono, não só da chancela de adoração na nação brasileira, mas na formação de novos líderes de louvor. Tem escola, o Diante do Trono tem escola. Há uma formação. Já vem uma nova geração de pessoas formadas pelo Diante do Trono. Mas é bacana quando você tem uma impressão, assim, de você cantar algo que tem a ver com o teu ministério, que a igreja cante junto. Exato. Porque, às vezes, tem uma coisa autoral, que há uma satisfação em Deus de você estar colocando aquilo no teu repertório, mas, às vezes, não é tão conhecido. Agora, quando você canta uma canção, né? E vem aquele retorno em relação às pessoas conhecerem. Qual o diferencial disso, assim? Olha, a gente tem vivido uma experiência muito interessante. Oceanos é uma versão. É uma versão. É uma versão. E muitas pessoas no Brasil criticam, né? Nós temos seguidores que criticam essa postura. Eu posso te interromper? Pode, claro. Uma vez eu fui instruído por um cara muito fera, que o Espírito Santo, ele não tem fronteira, né? Essas fronteiras, elas são da cultura humana, né? O que é a Bíblia? É. É uma versão. Não, e esses desenhos do mapa, o cara me explicava, eu nunca tinha pensado sobre isso. Esses desenhos do mapa, é uma constatação humana, porque quando Deus nos olha, Ele nos olha a uma terra, uma igreja, um só Senhor. E o Espírito Santo, Ele tramita pelas gerações, assim, pelas nações e gerações, de uma forma una, né? Realmente, assim, nós pensamos exatamente isso, do som global, do que o Espírito está falando, é a igreja global. Nós temos, claro, canções autorais, né? E quando vem a crítica desse trabalho que a gente faz, de às vezes cantar esse som global, nós andamos não só no Brasil, Senhor, tem nos soprado, nos levado entre as nações. E quando nós nos deparamos com esse movimento de adoração, com esse som global, tudo que nós queremos é trazer isso para o Brasil. Que o Brasil entre também nesse som global, nessa mensagem global, né? E nós sabemos que a igreja também, ela se identifica, ela tem o Espírito Santo, isso é testificado. E eu não me importo se a igreja está cantando uma música que é minha. Eu não quero esse orgulho. Eu quero realmente ser um instrumento de conduzir a igreja brasileira a um som, a mensagem global, ao que o Espírito está falando globalmente, né? Se for algo que Ele me deu, inspirado por Ele próprio, glória a Deus. Mas se não for, eu também quero servir os ministérios internacionais, trazendo a canção deles aqui, cantando na nossa língua o que o Espírito Santo tem soprado globalmente. É verdade. Me fala uma coisa, desse momento que você falou da igreja local, que a gente conversou lá atrás, você já está há algum tempo aqui no Rio. Você já está adaptada assim? Eu já cheguei no Rio amando o Rio de Janeiro. Mas eu acho que tem a ver com esse ciclo novo que se abre. Porque você viveu um momento importante, a gente falou sobre isso da outra vez, lá de Belo Horizonte. Com certeza. Um momento da adoração no Brasil, oriunda de lá. Só que esse momento, ele passou. Nós vivemos um outro momento. E esse outro momento, aí parece que você veio para o Rio de Janeiro, que também tem uma tradição na história da adoração no Brasil. Totalmente. A gente estava falando do Liveston, né? O Liveston é carioca, de Cabo Frio e tal. Essa história toda. Tem uma coisa aqui. Quantas composições. E como tem sido essa tua adaptação ao Rio em relação ao seu ministério? Se ele mudou, se tem uma nova leitura. Totalmente. Se tem uma essência, mas se tem algumas coisas que são diferentes. O que você tem trazido de aprendizado, desse momento de vivência da igreja local no Rio de Janeiro? Claro, para o Brasil e para as nações, né? E isso que eu falei para vocês aqui, realmente estar no Rio de Janeiro foi um tempo novo para mim. No que diz respeito a eu me liderar, a eu liderar o meu ministério, a estar à frente. Agora, não contar mais com todo o apoio que eu tinha antes, mas agora encarar esse novo caminho completamente dependente do Espírito Santo de Deus. A gente sempre depende, mas nesse momento quando você está à frente, quando você tem que... É o seu nome, é a tua busca pelo Espírito Santo, é o que você vai trazer do céu que tem passado pela tua própria vida. Então isso é totalmente novo, te exige um crescimento. Eu acho que mais do que o que está sendo feito através de mim no Rio de Janeiro, e essa minha história com o Rio de Janeiro é o que Deus tem feito em mim, dentro de mim, uma desconstrução, um crescimento, um amadurecimento espiritual muito grande. Eu estou vivendo aqui no Rio de Janeiro, conhecendo outras pessoas, conhecendo as igrejas, um momento de comunhão... Outros líderes, né? Um momento de comunhão, conhecido várias pessoas, feito novas amizades, sabe? Aqui tem sido isso, essa coisa de conhecer muitos irmãos, contribuir com o ministério uns dos outros, a gente tem visto isso aqui. Tem um café aqui no Rio de Janeiro de líderes de louvor, de ministros de louvor. Não só na unidade, a gente tem feito um rodízio. Então nós temos ouvido uns aos outros, orado uns com os outros, chorado uns com os outros. Tem sido um tempo de caminhar junto, de não só pensar em exaltar o nosso próprio nome, né? Se é que isso existe, mas realmente de, juntos, aqui no Rio de Janeiro, elevarmos, exaltarmos bem alto o nome de Jesus. É isso que eu tenho percebido aqui. O carioca é muito de pele, de abraço, né? É diferente, é diferente. É um tempo interessante. E eu também tenho aprendido muito com a palavra de Salomão, um provérbio que ele disse, pra gente não ficar... Ele fala assim, não digam que... Ah, como os tempos que passaram, que foram os melhores... Tipo, um saudosismo, né? Um saudosismo, doentinho, sabe? Claro que o que passou foi maravilhoso, mas viver o hoje. Tem uma... E agradecer a Deus o hoje. Tem um frescor do espírito que é do hoje, né? O perfume, você não usa o perfume da década passada. Tem um perfume que rola, que não é o da semana passada, nem o de ontem. O perfume é o de hoje, né? O de hoje. Você passa hoje, né? Exatamente. E o espírito, ele tem essa dinâmica, né? É uma água que corre. Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Não é uma água parada. Não. É uma água que corre. Eu acho que... Eu ainda creio que ela é viva porque ela é corrente. Pronto. A gente vai pro intervalinho e volta com a Ana Nóbrega nesse papo profundo, mas a gente vai falar sobre o novo lançamento da Ana Nóbrega, Amor Perfeito. Fique ligado, a gente volta já. Legal, estamos de volta com a Ana Nóbrega e o lançamento é Perfeito Amor. Fique ligado. Não é amor perfeito. Perfeito amor. Mas o significado é o mesmo. Tudo é perfeito. Tudo é amor. Tudo é perfeito. Me fala um pouco da... os artistas, né? As pessoas que lançam CD, elas sempre falam que isso aqui é um filho, né? É mesmo, né? É gerado, né? É verdade. Tem uma concepção. É. Tem um cuidado, né? Exatamente. Tem uma coisa do repertório, dos arranjos, a coisa de mixar, de ir pro estúdio, aquilo que tá sendo gerado, aí vai nascer, aí aguarda pra fabricar o físico. É todo esse processo, né? É tudo isso que você diz. Muito bem colocado. É um filho. Como começou a ideia do Perfeito Amor e como ele foi gerado e qual foi o projeto que Deus colocou pra você imprimir nesse CD? Ai, Lincoln, eu sou compositora, né? E adoradora. Então a gente tá sempre recebendo novas inspirações, né? No comum do nosso dia a dia, né? Eu sou dona de casa. Então dentro de casa, fazendo as minhas atividades corriqueiras, lavando a louça, fazendo uma comida. Ah, você faz essas coisas? Ah, meu Deus! É muito bom, viu? Pra nosso próprio equilíbrio. É muito bom. E de verdade, eu tenho muito prazer também de cuidar da minha casa. E eu não sei se eu faço direitinho, mas eu estou lá tentando, né? E nesse comum a gente vai recebendo de Deus, né? De uma palavra que a gente ouve, de uma leitura bíblica que a gente faz. Então esse depósito vai crescendo, esse depósito de canções vai crescendo e chega um tempo que tem que liberar. Desabrochar. Tem que desabrochar, né? E eu tenho sido muito inspirada mesmo pelo som, pelo pop rock, né? Eu gosto muito desse som. É o que eu escuto na minha casa. A gente sempre, sempre bebe dessa água. E eu falei, pai, eu queria muito mergulhar nesse som. Eu queria muito que o meu trabalho tivesse essa nova cara. Então nós procuramos um produtor que pudesse aproximar, nos aproximar desse desejo, dessa sonoridade, né? Nós encontramos o André Aquino em São Paulo, do Estúdio Dove, que tem produzido nomes como a Dani, como a Gabriela Rocha. Agora mesmo o Livres está gravando com eles. Enfim, é um cara super antenado, vem da escola da Bethel, né? Ali em Redding, na Califórnia. Enfim, nós nos encontramos, nos encontramos, fomos apresentados pelo próprio Deus e fomos lá gravar, né? Canções. Esse CD está muito diferente dos demais, de verdade. Ele tem versões, como Oceans. Ele tem versões, né? Como Oceans. A gente está trazendo In The River, que é do Jesus Culture. Também outras versões da Rio, são como What A Beautiful Name. No Brasil, traduzido como Oh Quão Linda, esse nome é. E também This Is Living Now, né? Isso é que é viver. E na maioria são canções de minha autoria, que já têm sido recebidas pelas pessoas. Acabou de ser lançado, mas já tem sido muito bem recebida pelo pessoal. E perfeito amor por quê? Eu me lembro da palavra ali de Lucas 15, algo que tem medo muito do meu coração, da parábola do filho pródigo, né? Principalmente no filho mais velho, o filho que ficou em casa, que tinha tudo. Quando ele foi questionar, pai, por que essa manifestação tão grande de amor ao filho que foi, que te deixou, que te deu as costas? Pai, ele gastou tudo o que tinha, ele se prostituiu, ele se sujou na lama do mundo. Por que esse amor tão grande? E o pai olha pra ele e diz, filho, tudo que eu tenho é seu. Já estava disponível pra você. Tudo que eu tenho é seu, né? E enfim, refletindo num tempo que nós vivemos de um amor tão frio, e às vezes nem amor frio, às vezes falta total de amor que nós temos vivido no mundo, né? Eu acho que a gente precisa cantar sobre o amor perfeito, o perfeito amor de Deus. Assim, Ana, essa semana eu estava pregando, assim, e estava refletindo sobre algumas coisas. Eu me lembro que diante do trono, ele encheu o Maracanã. Eu não sei se você pegou esse tempo. De longe, acompanhei de Fortaleza. Aqui no Rio, ele encheu o Maracanã. Encheu o Mineirão algumas vezes. Algumas vezes. E a gente viveu, assim, um crescimento muito grande do evangelho no Brasil, né? Quando a gente liga o noticiário hoje, cara... Fala. Por isso que você fala, me dói o coração. É, não, porque o meu coração foi rasgado, assim, no sentido, caramba, o que que... O que que tá acontecendo, assim? Cadê esses adoradores, sabe? E exatamente respondendo, corroborando com esse teu pensamento, às vezes dentro de casa, digamos, na tua própria casa, na minha própria casa, nós somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas às vezes os filhos, nós filhos, reagimos diferente a essa criação. É a mesma comida que a gente come, é a mesma escola que a gente frequenta, é o mesmo ensino, é o mesmo olhar, mas os filhos reagem diferente. E na casa de Deus é a mesma coisa, é o mesmo amor, é o mesmo ensino, é a mesma palavra que a gente recebe, mas nós filhos estamos na casa do pai, reagimos... De formas diferentes. De formas diferentes a esse amor. Eu acho que falta pra que a sociedade brasileira seja transformada, pra que a gente não se depare com tanta coisa terrível, como nós temos visto hoje, é a revelação, a revelação de que nós somos amados por Deus. Quando cada um de nós entendemos isso, somos amados por Deus. Não haverá comparação, não haverá medo, eu não vou precisar tomar, roubar de ninguém, porque eu sei que Deus vai prover pra mim, porque Ele me ama, e Ele é o meu provedor. Porque no fundo a ganância é fruto disso, né? A ganância é fruto dessa ausência. Deus não vai prover, então eu tenho que tomar, eu tenho que tomar. Enfim, é a revelação do perfeito amor de Deus que o Brasil precisa receber. E eu creio que essas canções, Deus pode usar, se for do agrado dEle, é o meu desejo, se for do agrado dEle, Ele pode fazer com que essas canções alcancem o maior número de brasileiros, pra que nós, como nação, recebamos a revelação do perfeito amor dEle. Sempre bom estar com você. Isso é muito profundo. Tu já tá se despedindo de mim, é? Não acredito. Ah, gente, que isso! Aqui o negócio é rápido. Mas eu ficava um bom tempo aqui, com certeza. Ah, é bom falar com você. Você que conduz aqui, bate-papo, né, gente? Muito bom, Deus te abençoe muito, uma honra estar aqui contigo novamente. Deus abençoe cada vez mais seu ministério. Vai lá na igreja conhecer a gente mais. Amém, com certeza. Que a gente possa estar mais juntos, fora das câmeras também. Amém. A gente se encontra. A gente se encontra. E a gente se encontra com mais musicalidade dessa menina feríssima, Ana Nóbrega. Super valeu, tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Um abraço, um beijo aí pra Ana Nóbrega, pra galera da Ação Livre, em especial Márcio Moreira, grande brother, grande queridão, assim, da gente que com todo carinho trouxe a Ana Nóbrega, o pessoal da Ação Livre, pra que possamos fazer essa belíssima entrevista. E eu espero que você tenha gostado. Inscreva pra gente e saiba que os nossos conteúdos de Sexta Fora estão todos no canal da Boas Novas através do YouTube, onde você pode botar Galeria Clip e Ana Nóbrega, Thales Roberto, André Baladão, qualquer pessoa. Gabriela Rocha, todo mundo que passa por aqui nas nossas entrevistas. Às vezes você quer rever essas entrevistas, é muito legal. Às vezes você vê uma vez, a segunda vez te dá uma noção bacana de coisas mais profundas que a pessoa tá conversando. Fique muito à vontade, nosso interesse é sempre um conteúdo de relevância e bacana pra sua vida. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe muito. A gente fica com uma canjinha da Ana Nóbrega com a canção Não Me Deixe Desistir. Uma coisa que me recorda, assim, esse bate-papo com a Ana, é essa coisa de compreender o tempo das coisas. Ela foi durante muito tempo uma auxiliadora do Ministério do Diante do Trono. E ali naquele tempo de formação, há toda uma capacitação e uma preparação pra que ela pudesse desfrutar de um momento magnífico como é agora a sua carreira, a sua carreira solo. Às vezes nas nossas vidas a gente não consegue entender o tempo das coisas. Às vezes você tá no colégio ou tá numa funcionalidade doméstica, alguma coisa que você gostaria de tá trabalhando, gostaria de tá desenvolvendo um outro trabalho e você percebe que aquele momento tá durando e no fundo Deus tá cuidando, sabe? Existe uma soberania de Deus no cuidado do tempo da nossa vida. Coloque tuas coisas, principalmente o tempo, nas mãos do Senhor e aprenda a desfrutar de paciência e compreensão da forma dele te cuidar e te presentear ali na frente. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau.